Galera, deixa eu aqui falar pra vocês uma coisa muito importante, mano, eu acabei de ler uma notícia bombástica lá na OneFootball sobre um assunto que eu não vou dar spoiler, você vai fazer o seguinte, você vai entrar agora nos dois primeiros links que estão na descrição você vai baixar OneFootball gratuito pra iOS e pra Android, tá bom? E vai ver a notícia que eu tô falando, mano, ela é bombástica, prometo, entra lá, baixa e vê a notícia e me manda Julinho, a notícia era essa aqui, que eu vou confirmar com vocês, demorou? Vai lá, porque, mano, você não pode perder tempo vê e manda pra todo mundo que gosta de futebol, você vai ver Música 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 Hoje é a aguinha pocotó Então vai, então vai É a aguinha pocotó Pocotó, pocotó, pocotó É a aguinha pocotó Parabéns do nosso canal, eu sou o Rossini Eu sou o Julinho Oi, galera, a gente começa mais um vídeo aí Não escolha a chuteira errada, porque senão vai se ferrar muito Isso mesmo Deixa o seu like, é muito importante Galera, quando a gente não pede aqui o like, vocês não dão Comecei a reparar aí no seu vídeo Então, mano, por favor, deixa o seu like agora Ajuda a gente, mano Não custa nada você deixar seu like Até porque, o que que acontece? Você deixando seu like, você só vai ajudar a gente Mesmo que você não gostar do vídeo, deixa o like, demorou? E outra, já se inscreve no canal Clica aqui no like Ó, pra galera ver Vai, clica aí no like Clica aí, galera Isso aí diz like Então vai, clica aí Não, eu tô olhando pro outro Eu olhei o caramba Não, nem nem viu E outra, é pra baixo do ombro que você fez aqui, mano Bom, galera, tem dois vídeos todo dia no vosso canal Às 10 da manhã e às 18 horas Então, mano, depois que você for inscrito aqui Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo São dois por dia Vem pra cá Partiu, vamos escolher hoje A chuteira certa Vai Por que você fica assim com a mão? Vai O quê? Você fica assim Por quê? Por quê? Você fica assim Eu não vou olhar Ai, ai Vai, vai, vai Olhou Olhei Você tá longe Eu fiz assim, ó Já brincou disso, galera? Olhou aqui Prendeu Galera, então é o seguinte Três chuteiras De Cinco Tem castigo Tá bom? Como vocês podem ver aí Tá bom? Uma tem bicho Que é a que eu não quero Por nada nesse mundo A outra tem espinho Que é a segunda Que eu menos quero E a terceira tem pomada Ou seja, vai gravar todos os outros vídeos Com o pé melado Também não quero, né? Fazer o quê? Quando a gente for escolher uma chuteira Pra fazer o desafio Vai ter que ficar de costa E escolher o número A gente posiciona aqui A pessoa escolheu o número Pega a chuteira Tem que fazer ainda por cima Dois desafios Escolhe dois e faz Quem somar menos pontos Ainda no final Paga um castigo Ou seja Escolheu Não escolha a chuteira errada Mesmo Porque senão Você vai se ferrar Fechou? Muito like aí Se inscreve no canal E vai, Gonzo Joga a bola pra mim Joga a bola pra mim Tom Joga aqui Eu não tô brincando Você tá olhando Eu não tô brincando de isso Joga a mão, velho Todo mundo tá Ah, então tá Não sabia que eu tava Vai lá Tem fé de costa Começa aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pode escolher, Gosto Você pode virar ou não? Não Não Uh Ah 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 É essa mesmo? Ah 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 Eu vou confiar Eu sei que não era, mas Era sim A gente mudou a ordem falando um assim, ó Tá, então por que eu não posso virar Antes de falar Então eu posso virar antes de falar o número? Como assim? Se não tá na ordem Peraí, 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 peraí Sena Vai, capricha Cadê o bicho? Cadê o bicho? Volta o bicho ali pra todo mundo ver que não é fake Ah, é bicho? É o bicho Não tá nessa não Tá merda Vai ter que jogar com o bicho no pé? Não, 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 não Oxe Ó, galera, vocês Ó E tá vivo Olha as perninhas dele Olha ali As pernas dele vestindo Vai, vai, não pensa muito não Vai, tá filmando aqui, gerbo? Eu tô vendo onde que é melhor colocar ele No calcanhar, não Eu acho que no calcanhar Na ponta do dedão É, eu já também acho Não, eu não Eu não Galera, o bicho vai caminhar no dedo Não, então Que bicho O bicho vai ficar sentindo ele Lógico que dá Tá Se eu apoiar eu esmago Eu sinto isso Se eu apoiar eu esmago Ele vai te picar Vai picar, tá louco? Tá, ou seja Se você já sabe Você tem que ter uma tentativa Se você não pontuar Você para ficar chegando Ai, que agonia Escolha aqui quem você quer que eu dou chute O que eu quero? Rápido, vai que o bicho tá aí O baragoso, o baragoso O bicho vai morrer Mas o que quer? Dois chutes? Você vai dar? Tem que pegar os dois? E se o bicho vier com a milha até o final? Tá sentindo o bicho? Eu tô com os dedos assim, ó O bom é que na hora que eu chutar Ele vai ter que pisar no bicho Recolhe os dedos Foi Foi Ai, o que foi a... Nossa Mas volta aqui tudo Marou, me agarrou Não foi volta Nossa, que puxa Agarrou a minha cara Você sabe, velho Galera, quem acha que foi falta? Eu Eu Você sabe, foi Foi É esse o vídeo, tá? Você sabe que foi Você vai arrumar a minha cara ainda Só uma dúvida O bicho tá vivo ainda ou não? Vai ser achada aí? Ah, é falta Ah Você quer mais nada? Vai, mano Pode ir Não pode, né Isso aí me deu pé na minha cara Acabou Troca Troca Mais um Merda Coisa escapou, hein Descaravalho Quem perder vai comer o bisouro Vai, não dá Vai, louco Olha o bicho Ele lá no meu dedo, velho Ai, caramba Corre, Gui Não dá pra correr, velho Não dá pra pegar Não, mas não dá pra correr Putz Yes Eu não consigo apoiar, velho Sai, bicho Desgraça Toregou Vamos junto de baixo Tirou Lógico Ele tá lindo, meu amor Vem lá onde ele tá Nossa, ele estiga É um de cara só Ele não matou Pô, eu fiquei com o dedo assim, ó Eu vou parar a verdade Nem perder, hoje vai ter que colocar na boca Pelo menos Colocar e tirar Os caravalho É o castigo Tá bom, vamos bater no meio dação, ó Vai ser justo Agora O teu foi roubado Eu sei, eu sabia que ia faltar O teu foi roubado, vai O Ti Galera, justo agora, hein O que vocês acham de fazer um como aqui? Um, dois, três, quatro Quatro, pronto, tá bom A gente entendeu A gente entendeu, eu entendi Pera, ó Vamos combinar aqui Calma Vai, Letícia Olha pra câmera Eu tô tomando negócio aqui Aquela brincadeira chata Um, dois, três, quatro Vai Tá, vai Vai Escolhe, escolhe Por favor Eu quero a dois Azarada Espinhuda, azarada Um, que número que é? Dois Não, que número que é o tênis Não interessa Não, que nem vou colocar uma troca minha Entendeu? Que coisa é troca minha Tem que ser chuteira, né Se a escolher a chuteira errada Eu coloco Vai Nossa, eu queria o bicho besouro Galera, eu ainda tô de cara Viva ali os espinhos, olha que é Tamanho Os espinhos, velho Não tem como E outra Não é só no pé, não é nos dois, ó Tem que pôr nos dois Não, foi justo ou não? Foi Um, dois, três, quatro Ué, olha ali Não, mas a gente pensou O Gonzo escolheu daquele jeito E a gente roubou pro Gonzo Pra mim não Roubou contra mim É, ué Letícia, o espinho Gostou, Gerbado? Não vai ter como Sena, de pertinho Vai lá, vai lá, vai lá Fala, comenta aí Vai dar uma espinhada no pé dela Você vai, não é bom? Já escolhe o seu desafio Já vai chutar Não tem como Quero média distância Não vai Não tem como Lógico que tem como sim Eu vou chutar assim Não, vai Tá, você que sabe Vai ter que comer o besouro Já chega no final Colocar o besouro dentro da boca Ah, a neneta doente Ah, é Vai então Esmagou, virou folha, galera Esmagou Não, eu sei Mas tem lugar que pega Metade esmagou Mas tem lugar que pega Porque os espinhos tá seco Daí eles esmagam Putz, esmagam Mas tem lugar que dói Letícia, esmagam Imagina se existisse esse hook de japonês Vai, vai, vai Tá filmando lá então? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bola de média distância E o goleiro, pelo amor de Deus Defina Tá, eu vou deixar meu Vai, gols Você tem que ver bem nele Não, nem fez diferença lá Ah, é Ué, ela vai agitar bem Vai Ué Ela é a Deixe Parei que não faz diferença Tem que fazer Tem que fazer Iiiiis Fiz um A Letícia foi bem pra caramba Olha o que eu falei Uns esmagam Outros não A gente ficou no meu calcanhar Nossa, isso deve ter doído, velho Tava doendo Deixa eu ver Grudou algum no meio? Não Ó, mas você foi esperto Deixar assim na voltinha Não, foi bem Foi bem Você viu que eu fui na ponta do pé Devia ter entuchado mais de espinho É, mas foi bem Agora quem que vai? Eu, Rocine ou Arthur? Toma, Arthur Ó, vamos lá agora É a vez da Arthur Arthur, não pode olhar Vai Vai, pode ir Um, dois ou três Dois Perdeu Aê Tô zoando Ah Que legal Ah Queria muito Salto alto Por que você queria essa? Porque deve ser gostoso O Arthur não se ferrou, galera Tava no número três A pomadeira Então vai Escolhe aqui seu desafio, Arthur Você vai ter chance, hein Que você vai pegar uma chuteira normal Só que o número dele já não agrada, né? Quanto você caiu? Vai ser 38 E essa é 42 Então tá bom É... Bate pronto Jura? Tá mais difícil Com essa chuteira ainda Não Barrendo um pouco com o Arthur, hein? Defendeu a primeira Droga, é difícil esse chute, velho Segundo e último Meu Deus do céu Que pesaça, velho Sem bichinho na minha boquinha Sem bichinho na minha boquinha Pesaça do Arthur Agora a gente vai chegar pro final Tem uma com pomada Tem uma sem Você não vai E, galera Muito like aí no vídeo Sabe por quanto da hora Vocês estão vendo E o final é aquele castigo, né? Até agora o 11 Dois pontos Arthur, dois pontos Letícia, um E se liga E mais uma coisa que eu vou falar Vai lá Segui a gente no Instagram No Instagram é Juninho Manela Com dois L's Me segue agora Now O meu é Leis TV8 Vai lá me seguir também O meu é Arthur Luiz Balan Quer uma chuteira dessa? Me segue Não sei porquê O meu, galera Matheus Gonzião Segue lá E o melhor YouTuber do YouTube Antes de seguir Se todo mundo aí Me segue, né, velho João, você me segue Tipo lá Valendo Ai, você tem 50% Dois Eu valei Eu valei ainda Tira a pomada Tira a pomada Coloca e escolhe o seu desafio Que droga Olha o tanto de pomada Olha que germo Isso aqui vai ficar aquela coisa Hein, fala aí o desafio Ah, mano Eu vou querer rolar E bater a bola De meia distância Tem rebote, hein Não pode errar, hein Não pode errar Meu Deus do céu Que gol que foi isso? Já empatou com a Letícia Eu já falo Eu só falo Não, não quero errar Não é Eu não vou errar os meus Será? Nossa A Letícia tá em pleno Esporação Nossa Pegou Gol Me empatou com a Letícia Agora vai o Juninho Galera Eu já vou chutar aqui Desse jeito que eu tô Porque a chuteira lá Também não tem nada Dei o mesmo tamanho que a minha Então pronto Vai Eu vou querer, mano Pra ser justo Foi o último Engraçado Se você é... Antes pra mim Eu tento ocupar a Dominar Eu vou chutar Agora é pra ser o Arthur, galera Mas eles estão roubando Pode ir Nossa, foi escorregada Meu Deus Que pressão, velho Ser o último É o pior Pode ir? Juro Eu tô com pressão Eu tô com pressão Vizorro não Ah, vizorro na cabeça Vai entrar Vizorro na cabeça Pega Caraca, vem Saiu a zica Pelo menos isso No pão eu vou perder Que eu roubo Vamos, gol 11 Ai, ele vai complicar Ah, vai ali Ah, mas que gê Vai, gol 12 Seu desgramado É pizorro no jurinho É pizorro no jurinho Vamos, gol 12 É pizorro no jurinho Ih, a gente tomou E a cheira vai atrapalhar ainda Vamos, gol 12 Brilha Brilha, gol Vamos Deixa o canto mesmo Que eu chuto forte lá E a gol Ele deixa o canto É só que ele vai Lá Não chega Ai, morri Galera, like É isso aí Agora Pô, Letícia Você Pô, mesmo? Três pô Sem roubar, hein? Peraí É o pô mais importante da minha vida Três pô Não é direto Aí, pera Dois Três Puta Salve a Deus Muito obrigado Te amo muito Três a zero, papai Não, esse desafio foi tudo justo Menos só Teve uma coisa roubada A do gol A toa a gente ia roubar Só que você escolheu a que a gente falou, né? Letícia Bizorro A mil que que era, você lembra? Algum número que eu falei? Ah, não A gente não falou nada Só falou que era de pé Só fã do lado, senhor Vai, pega o bizorro Só colocando a boca, né? Abrir a boca Fechar a boca Fechar a boca Machigar um pouco Não, eu vou colocar Tinha que machigar, né? Não, eu vou colocar Machigar O Instagram vai pra um milhão se machigar, imagina Vai, vai, vai Calma Só abre um pouco Peste o olho, vai Eu não vou colocar Peste o olho Debaixa Olha a linha de água travando Vai, ó Galera, então Desafio cumprido Que nojo Que gosto que tem Nem tem gosto Basta Não é nem pra sentir Desafio cumprido Gostou desse vídeo? Deixa muito like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Não sai do vídeo Sem clicar nesse Dois beijão Falou E é nóis Oh my god Oh my god